A princípio, quando nós fechamos essa escola, é do conhecimento de todos, que nós fizemos redimensionamento da rede, né, e recebemos todos os alunos do ensino fundamental do Estado, o ensino fundamental 1 dos anos iniciais. E aí, aqui, a princípio, nessa escola não comportava todos os alunos, nós tivemos que remanejar para a antiga Oscar Soares. E após a gente remanejar para a escola Oscar Soares, a demanda foi aumentando, e nós sentimos a necessidade de abrir essa escola esse ano. Aqui vai funcionar qual série? Do primeiro ao quinto. E para os pais que estão nos assistindo agora, que ainda, por algum motivo, não procurou a escola para realizar matrícula, rematrícula, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, né, apesar de que o período da matrícula já foi finalizado, mas sempre tem um jeitinho, né, e a gente, igual eu falei hoje também, vou voltar a afirmar, os pais que ainda não renovaram a matrícula e não fizeram a matrícula dos seus filhos, alunos novatos, que procuram a escola o mais rápido possível.